Em visita aos estaleiros navais, o deputado do PCP diz que encontrou uma empresa em fase de degradação e que todo este processo de reprivatização é um ato de sabotagem. Julgamos que é preciso alertar a opinião pública, alertar os vianenses, alertar os portugueses para um verdadeiro ato de sabotagem económica que poderá estar, portanto, por trás, não dos responsáveis locais, mas dos responsáveis governamentais que, de uma forma quase premeditada, têm conduzido os estaleiros a esta situação. Na próxima quarta-feira, Honório Novo diz que vai pedir esclarecimentos ao ministro da Defesa, Aguiar Branco, sobre o processo de reprivatização e afirma que está na hora de traçar outro caminho. É que estamos perante um ato premeditado, quase premeditado, eu admito que não haja responsabilidades individuais, mas coletivas, há seguramente um ato de premeditação coletiva no sentido de destruir esta empresa, ou através de um processo de privatização inqualificável, ou através de vias que não criam alternativas. Do nosso ponto de vista, há cada vez mais necessidade de gizar um plano alternativo ao da privatização, um plano que modernize a capacidade de resposta dos estaleiros, que permita fazer e cumprir os contratos que existem. A viabilização da empresa é defendida assim pelo deputado do PCP, que espera que o ministro da Defesa reconheça que este processo tem sido um erro.